O Super Agentes tem uma missão especial! Vamos desvendar o mistério! E nós estamos aqui para ajudá-los nessa missão! Legal! Vamos abrir essa pop junto? Nenhum trabalho é difícil quando é feito em equipe! Isso tudo apenas faz parte do trabalho de um Super Agente secreto! Olá, gente Pensionauta! Pensionauta! Aqui, na Discovery Kids!